O empoderamento feminino, entrevistas e bate-papo. Começa agora o programa Mulheres. Muito bom dia a todos vocês. Bem-vindos a sua Onda Oeste 100,3, onde com você aqui é bem melhor. Está no ar a partir de agora o programa Mulheres. Eu sou a Marisol e nós vamos juntinhos aqui bater um papo maravilhoso hoje sobre sonhos, sobre o que a gente pensa que é morar fora, como que é, tudo mais. Então calma, vamos lá, hein, pessoal. Muito bom dia para você que está em 100,3 no seu radinho. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente pelo site ondoestfm.com.br. Bom dia para os assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil também. E eu tenho que dar bom dia para a minha gatíssima, a minha convidada de hoje, Jéssica Panissa. Bom dia, Jéssica. Bom dia, bom dia para vocês. Bom dia, Marisol. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Muitas saudades. Pois é, né, gente? A gente tem muita saudade mesmo, né, Jéssica? A gente vai falar sobre esse assunto também. Ó, vamos falar primeiro para o pessoal onde você está. Eu estou em Dublin, na Irlanda. Já fazem quase quatro anos que estou aqui. E de onde você é? Eu sou de Ribeirão Preto, aí pertinho de vocês, do interior de São Paulo, né? Pois é, quatro anos morando fora já. E, Jéssica, ontem a gente viu que o Brasil, ó, foi embora da Copa, hein? Como que é a Copa do Mundo aí na Europa? O pessoal gosta ou não gosta muito? Nossa, o pessoal gosta demais aqui da Copa do Mundo, porque eu acho que é uma forma da gente se conectar, né, com a nossa comunidade e ficar todo mundo junto. Qualquer coisa, né, que remeta ao Brasil, assim, para a gente é muito importante. Pois é, hoje a gente está querendo... Eu chamei você aqui no programa hoje, porque nós estamos terminando o ano e tem muita gente no final do ano que fala, Ai, eu quero fazer diferente o ano que vem, eu tenho vontade de morar fora, eu gostaria de me aventurar em um outro país. E aí eu gostaria... Como você está aí, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como que é, tudo que o pessoal acha que vai ser maravilhoso, As coisas que a gente encontra e os desafios também que acontecem fora do nosso país são muitos, né? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, viu, pessoal? Você que está em casa, se você tem vontade de morar fora, a gente vai te falar tudo. Jéssica, como que foi a sua virada de chave de falar assim, poxa, eu quero ir morar fora, eu quero tentar isso. Como que era a sua vida aqui? Então, eu me formei em pedagogia em 2015 e sempre atuei na área, mas depois de um tempo, assim, depois de um determinado tempo, eu percebi que eu estava trabalhando muito, trabalhando o ano todo, que eu acho que é o que acontece com a maioria aí, né? De trabalhar assim, o ano todo, às vezes não ter férias, nem um tempo para respirar, e eu estava me sentindo muito sobrecarregada, assim, porque até nas férias de escola eu tinha que trabalhar para poder ter a minha renda e conseguir viver, conseguir pagar minhas contas. E foi então que eu tive esse estalo, assim, de, poxa, poderia ter outra possibilidade, né? E eu sempre fui uma pessoa curiosa, que gostei de ver as coisas e de viajar, mesmo que fosse aí dentro do Brasil mesmo, né? Eu sempre viajei dentro do Brasil e não poder viajar por trabalhar demais era uma coisa que me angustiava. Então, eu vim aqui para procurar outra oportunidade, mas a gente sempre pensa primeiro em Portugal, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros pensa primeiro em Portugal, porque pela questão da língua e da cultura ser mais próxima. Isso aconteceu comigo também, mas o salário e as condições em Portugal também não é muito favorável. Então, entre estar no Brasil, perto da família, ou em Portugal, longe, também passando aperto, né? Eu preferi aí tentar uma terceira linha, assim. E como que você descobriu essa possibilidade de ir para a Irlanda? Foi através de algum amigo, alguém que você já conhecia, que já tinha ido? Ou foi através de pesquisa mesmo na internet? Você chegou a ficar em Portugal algum tempo? Não, eu fui para Portugal para visitar a primeira vez, decidi fazer uma grande viagem, assim, na época com o meu ex-marido. E a gente foi de lua de mel fazer essa viagem. E a gente também foi para Londres. E foi onde, assim, eu me apaixonei por Londres e falei, não, não é Portugal. Senti que não era Portugal. Eu acho muito importante também o planejamento. E eu comecei a pesquisar na internet e a conversar com pessoas que já tinham feito algum intercâmbio. Porque eu não queria ir, assim, sem visto ou fora da lei, né? Porque é muito complicado. Tem muita gente que está e você não pode sair do país, né? Você pode trabalhar, você muitas vezes faz a sua vida no país estando, né? Com os documentos não legalizados. Mas é muito sofrido, sabe? Já é muito sofrido estar legalizado e poder sair, viajar. Eu não consigo nem imaginar como que seja alguém fazer a vida e não ter como sair do país sem o visto, né? Então, eu queria fazer, assim, de acordo com tudo certinho na lei. E foi então que eu comecei a buscar qual país seria mais barato e mais viável. Até que eu encontrei a Irlanda, que você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Pois é. Nós tivemos uma experiência diferente, né, Jéssica? Eu fui para aí e eu só tinha o visto de estudante, né? Então, o que acontece, pessoal? Quando você vai para um país estudar, você precisa estar matriculado numa escola. E essa escola mantém contato com o governo. Então, se você parar de ir na aula, se você atingir uma certa quantidade de faltas, eles entram em contato com o governo e você perde o direito de estar lá, né? O direito de estudar. No seu caso, você já conseguiu ir. Como que foi o esquema do seu visto, Jéssica? Eu tenho a cidadania italiana, né? Meu bisavô é italiano. Na verdade, o meu ex-parceiro, ele já tinha a cidadania, já tinha o passaporte europeu. Então, a gente conseguiu entrar tranquilamente em qualquer país da Europa, né? Então, isso é o bom também. Você pesquisar se você tem algum descendente europeu aí pelo caminho. Porque isso abre portas, assim, irreais. E agora eu consegui a minha cidadania italiana. Eu consegui agora, esse ano. Então, eu sou cidadã italiana, graças ao meu bisavô. Tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. Enfim, você ter um passaporte europeu conta demais, né? E, assim, a maioria dos brasileiros tem direito, mas não sabe, né? Tem que procurar, tem que pesquisar. E ir atrás de coisas, assim, indicações, né? De pessoas que já fizeram com assessorias, porque tem muito golpe também. Então, vai um alerta, né? A gente tá falando sobre isso. É de pesquisar certinho. Se você for fazer, se você for atrás de uma cidadania, pesquisar uma assessoria boa pra ela poder te encaminhar. E pra você conseguir todos os documentos e aí tirar o seu passaporte. Que maravilha, viu? Pessoal, a gente vai conversar mais com a Jéssica, mas agora chegou na hora da gente ouvir música. Que tal? Bora lá, solta o som. Estamos de volta com o programa Mulheres. E hoje, a minha entrevistada é a Jéssica Paniza. Ela tá lá na Irlanda. Sim, hoje a gente tá internacional, meu bem. Jéssica, quantos graus estão aí agora? Agora eu acabei de olhar. Tá dois graus, sensação de zero. Dois graus. Eu fiquei sabendo que nevou aí esses dias. Sim, na quinta-feira à noite nevou e a gente acordou. Não é comum nevar aqui em Dublin, né? No centro, principalmente. Mas, de vez em quando a gente tem essa surpresa e aí sai todo mundo pra rua, é uma festa. Todo mundo filma. Sim, todo mundo filma. Todo mundo... Stories, assim, que não acaba mais no meu Instagram. Porque é uma festa, principalmente pros brasileiros, né? Que a gente tá acostumado. Qualquer floquinho que cai, a gente já tá ali fazendo stories e filmando. É uma loucura. É verdade. Jéssica, eu gostaria de falar agora sobre a saudade. Como que é lidar com a saudade da família, a saudade dos amigos, essas épocas de final do ano, né? Que geralmente a gente fica um pouquinho mais sensível e longe da família. Como que você lida com isso? Olha, eu acredito que tenha ciclos, né? O primeiro ano, pra mim, foi muito difícil. Porque a gente não sabe como lidar. A gente tá ainda fazendo... Criando os nossos vínculos aqui, né? Criando uma rede de apoio. A gente começa de novo. Como se fosse... Eu brinco que é como se a gente tivesse nascido outra vez. Principalmente eu, que vim sem a pretensão de voltar. Eu vim pra fazer minha vida mesmo. Pra fazer uma carreira aqui. Pra, né? Enfim, me estabilizar mesmo. Eu já vim com esse pensamento. Não foi só um intercâmbio. Como eu já tinha essa possibilidade de ficar... Ter o passaporte europeu, né? Isso dá uma segurança, né? A gente não tem um tempo. Eu posso vir, ficar, ver como que é. E a minha ideia era vir para ficar. Então, é muito difícil. Mas eu acredito que, por eu ter escolhido a Irlanda, Dublin, né? Que tem muito estudante brasileiro. Porque é fácil, né? Se você pesquisar. É muito fácil de você vir. É um pouco mais... Tá ali dentro do orçamento, né? Se você juntar uma grana. Então, assim... Eu tenho muitos amigos aqui brasileiros. E eu acho que se não fosse isso... Eu não teria ficado. Assim, se eu tivesse escolhido um outro lugar que não tenha muito brasileiros... Eu não teria ficado. É ruim, porque atrasa um pouco o nosso aprendizado na língua, né? Do inglês. Mas, assim... Eu não conseguiria ficar aqui se não fosse... Jantar na casa dos meus amigos. E fazer uma ceia de Natal brasileira. Então, eu acho que isso dá um calorzinho no coração, sabe? E eu acho que as pessoas não sabem. Mas, Dublin, principalmente no centro, né? Que é onde a gente costuma morar. Tem muito, gente. Mas é muito brasileiro mesmo. E a Jéssica é a rainha do karaokê da Irlanda, entendeu? Não sei se vocês sabem também. Ela é a rainha do karaokê. E as relações públicas do país. Quando a gente chega aí... Você conhece ela? A partir disso, você conhece todo mundo. Porque ela tem uma rede enorme de amizades aí, né? Fora o karaokê, né, Jéssica? É verdade. Faz um tempinho agora que eu não tenho ido no karaokê. Dei uma enjoada, confesso. Porque foi, assim, um ano... Minha primeira rede de apoio, assim, foi num pub que tem karaokê toda quinta-feira. Inclusive, foi lá que conheci a Marisol. Verdade. Por isso que ela estava brincando. Ficou incrível, assim, porque eu fiz muitos amigos ali. E eu acho que é isso. É você se... Eu acho que aqui tudo é muito intenso. Como está todo mundo no mesmo barco, fazer amizade é muito fácil. Quando você tem sua vida, suas famílias, seus amigos da escola... Você não está tão aberto para fazer amigos, né? Você já tem a sua rede. Todo mundo já tem a rede. Quando chega aqui, está todo mundo nascendo de novo. Então está todo mundo procurando. E eu acho o máximo. Eu gosto muito. Continuo fazendo isso, assim. Todo mundo que me pede ajuda para vir. Ou que... Ai, estou chegando aí. Não. Me passa seu telefone. Vamos marcar de sair. Porque eu acho que é isso que eu queria, né? Na época. Eu fiquei uns, sei lá, uns dois meses aqui... Muito angustiada. Porque eu não tinha ninguém, assim, para me apresentar as coisas. Então eu fiquei, meu, se eu tivesse alguém que eu conhecesse já aqui, brasileiro, seria tão perfeito. Então quando eu vejo alguém chegando, eu faço isso, assim, de coração mesmo. Porque é incrível a gente ter alguém que já conhece a cidade, que já fala, vem aqui, eu vou apresentar todo mundo para você. Então eu acho que isso é muito brasileiro, né? Isso é muito brasileiro. É verdade. Essa coisa de pegar, de levar para casa, de falar, não, vamos jantar. Eu conheço uma amiga e conheço outra e isso abre muitas portas, né? Eu queria falar agora um pouquinho para o pessoal, às vezes, que está querendo, está pensando. Porque a gente falou tanto de ir para a Irlanda, que é um país mais viável e tal, né? Eu, no meu caso, eu fui estudar, né? Então eu precisei de fazer toda uma documentação. Você precisa chegar no país com a passagem de ida e a de volta também. Tem toda uma documentação. Você tem que já estar matriculado na escola. E para você estar matriculado, tem que estar paga a escola. E hoje, na minha época, eu não sei se mudou, mas a gente tinha que levar 3 mil euros numa conta. Ainda é isso, Jéssica? Você sabe? Eu acho que a partir do ano que vem, de 2023, vão ser 4 mil euros. 4 mil e alguma coisa. Tem que ver certinho. Mas vai aumentar, sim, a partir do começo do ano. Porque o custo de vida, né? Depois da pandemia, principalmente, o custo de vida aqui aumentou. Ainda assim, é muito mais barato você viver aqui. Enfim, com um salário mínimo, você consegue se manter, né? Os aluguéis aqui estão muito caros. Mas você consegue pagar seu aluguel, comer, ter o seu lazerzinho ali. Enfim, não dá para vir pensando que você vai guardar rios de dinheiro. Depende do que você quer, né? Do seu objetivo. Se você quer viver bem, ter experiências legais, você não vai guardar tanto dinheiro. Agora, não. Eu vou só trabalhar, comer comida de mercado barata e ficar em casa. Aí você já consegue poupar. Então, vai do objetivo de cada um, né? Mas não é uma coisa assim, ah, vou ficar rico. Não. É mais pela experiência. Aprender uma nova língua. E como estudante, pode ficar até dois anos aqui estudando inglês, né? E trabalhando. Então, você consegue se manter. Esse dinheiro que eles pedem é só para você não vir sem nada. Você precisa pagar o primeiro aluguel. Você precisa comer as primeiras semanas, né? Enfim. É isso mesmo. Vamos contar para o pessoal como é que foi a pandemia aí, Jéssica? O que o governo fez por cada um que morava aí durante a pandemia? Porque foi um lockdown louco, viu, gente? Foi uma coisa assim, polícia na rua, se você saísse, eles te perguntavam na hora, onde você está indo? Não, você vai no mercado mais perto, no longe não pode. Foi uma loucura. Mas, em compensação, o que o governo fez? Pois é, eles deram muita assistência. Eu acho que isso a gente não pode reclamar mesmo. Inclusive para estudantes, tá? Não foi só para pessoas que são cidadão. Enfim, não foi isso. Foi para todo mundo mesmo. Parou e era 350 por semana na sua conta. 350 euros por semana na conta de cada um. 350 euros por semana. Exatamente. E aí deu para ficar, fazer o lockdown, né? Exato. E eu consegui, inclusive, juntar dinheiro nessa época. Foi poupando esse dinheiro que eu consegui pagar o término da minha cidadania italiana. Porque eu fiquei poupando, né? Eu ficava só em casa. Não tinha para onde sair. Não tinha o que gastar, né? Então, a gente acabou até poupando o dinheiro. Eles pediam muito depois, quando começou a abrir, aos poucos, para a gente gastar o dinheiro dentro da Irlanda, né? Para girar a economia. Então, eu fiz várias viagens aqui. Eu conheci a Irlanda toda. Então, foi muito bom, assim, para a gente. Porque já estava sendo tão difícil. A gente estava perdendo tanta gente. Foi uma coisa tão horrível, sabe? Mas a questão financeira, para você ver, né? Quando um país, ele funciona mesmo, você paga o imposto e ele funciona, a gente fica muito mais seguro, né? A gente passa por uma coisa dessa de uma forma, assim, muito mais tranquila. E é verdade mesmo, a gente. Eu tive aí também, durante essa época, né? De pandemia. E a gente não ficou desassistido em momento algum. Foi muito bom, assim. E, Jéssica, conta para o pessoal quanto custa uma passagem aérea aí para você poder viajar pela Europa. Ai, gente. Isso é, assim, a coisa mais maravilhosa, né? A nossa hora, só para vocês entenderem, né? A nossa hora aqui, ela está em torno, hoje em dia, de 11, 11,50. O mínimo, né? É 11, 11,50 euros. E a gente paga aí, se você vai viajar durante a semana, você paga uns 50 euros numa passagem. E de volta, 40, 50 euros. Quando está em promoção, às vezes você acha por 30, né? Não escolhendo o destino, olhando lá, vou ver qual está mais barato. Você consegue viajar para outro país por menos de 50 euros, né? Hoje em dia, assim, como eu viajo mais de final de semana, eu pago um pouco mais caro. A última viagem que eu fiz, que foi para a Croácia... Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Gente, eu fui na Croácia, lindo demais. Eu paguei 80 euros e de volta. Então, assim, hotel, acho que eu paguei uns 100 euros. Por menos de 300 euros, eu fiz uma viagem e de volta. Até se você converter em real, fica muito barato. Assim, você não consegue ir para outro país. Segue para a Argentina com mil reais, por exemplo. Imagina. De jeito nenhum. Você não consegue chegar nem dentro do país por mil reais, nem na Bahia. A gente consegue chegar. Exatamente. Pois é, e eu lembro de pegar umas promoções da Ryanair de 7 euros a passagem para Londres, para Liverpool e tal. Sim, às vezes tem umas promoções malucas. É. Em 2019, eu paguei também 14 euros e de volta. Que eram essas promoções de 14 euros para ir para Londres, gente. Pois é, duas horas de trabalho, você paga a passagem de ida e volta. Exato. Então, as condições de vida, elas são melhores, né, Jéssica? Mas essa parte de ficar longe, a gente acha muitas dificuldades também, né? No próximo bloco, a gente volta falando sobre isso. Sobre o que a gente romantiza e o que é de verdade. Porque a gente sabe, trabalhar com gringo não é fácil. Trabalhar para gringo é mais difícil ainda, né? Então, assim, eu vou soltar uma música rapidinho e a gente volta falando um pouquinho mais sobre o que a gente acha que é e o que é na realidade. Porque até agora a gente só falou da parte boa, né? É verdade. Então, tá bom. Eu vou soltar uma música para vocês e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco com a Jéssica. E a gente vai terminar falando tudo. Se você ficou afim de tentar, se você quiser também, pode entrar em contato com a gente aqui da Ondoeste. Eu já tive, já fiz esse caminho de ida e de volta também. Então, a gente pode te dar umas dicas se você ficar querendo, tá bom? Música aí para a galera. De volta com o nosso programa Mulheres. Hoje nós estamos falando sobre o sonho de morar fora do país. Quando você fala, agora eu vou mudar minha vida, inclusive de país. E a minha convidada de hoje é a Jéssica Panizza. Jéssica, eu estava pensando aqui agora, já que você tem relacionamento ali, tem a parte italiana, como que fala seu sobrenome lá na Itália? Panizza. Panizza. Eu fui para Roma para assinar os meus documentos lá no ano passado e aí eles falavam Panizza. É isso aí, Jéssica. Vamos falar agora um pouquinho. Quando você fala que mora fora, o que as pessoas imaginam e como realmente é? Ah, imaginam rasgando dinheiro, né? Mas não, gente. Eu acho que a gente já falou um pouquinho do dinheiro, né? Que é aquela coisa de objetivo, né? Dinheiro dá para ganhar, mas você tem que se matar de trabalhar, não pode gastar. E não é assim que eu vejo para mim, né? Para a minha vida. É claro que eu tento guardar um pouco de dinheiro, tento ter uma emergência. Futuramente quero investir em alguma coisa, fazer alguma coisa aos pouquinhos. Mas é tudo aos poucos, né? Não é nada... Eu sou aqui... Eu era pedagoga no Brasil, né? E aqui agora estou trabalhando de novo na área. Estou trabalhando com as criancinhas pequenas. Estou com o pré-1 aqui, eu posso... O meu certificado do Brasil, eu posso atuar aqui. Mas eu fui babá por muito tempo. Então, mesmo com o salário de babá, eu consegui guardar um pouquinho. Consegui fazer as coisas aos poucos, viajar. Então, eu priorizo as experiências, né? Primeiro de tudo, porque vai fazer quatro anos que eu estou aqui. Então, é tudo muito novo para mim também, né? E o que eu queria era poder viajar, era poder ter experiências e para isso você precisa gastar o dinheiro. Não tem jeito. É verdade, Jéssica. E eu queria falar também um pouquinho sobre a cidade em si, né? Porque aqui a gente está no Brasil e muitas pessoas não têm noção de como é fora e tudo mais. Queria falar um pouquinho sobre a segurança. Você se sente segura aí na Irlanda em qualquer hora do dia, voltando de madrugada, por exemplo, andando pela rua sozinha? Conta um pouquinho para a gente como que é essa parte de segurança no país. É muito mais, não tem comparação, né? É muito mais seguro, assim. Eu nunca... É casos isolados, assim, que a gente vê de violência, assim, porque... De roubar alguma coisa, algum bem, né? Então, bicicleta eles roubam demais, né? Eu acho que em todo lugar tem as pessoas ruins e mal caráteres, enfim, e querem se tirar proveito. Mas eu acho que como o governo, ele acolhe as pessoas, aqui tem muitos programas sociais, né? Muitas... as pessoas, elas... Você vê poucas pessoas, assim, dormindo na rua, por exemplo, né? Tem as pessoas que são de baixa renda, que pedem dinheiro, isso a gente vê muito. Mas todos eles estão inseridos no programa do governo, todos eles ganham dinheiro por mês. Então, assim, eu acho que fica muito mais aquela coisa da meritocracia, ela funciona muito mais aqui, né? Todo mundo tem ali, né? É muito difícil você ver alguém passar fome aqui, por exemplo. Porque sempre tem o dinheiro que o governo dá, sempre tem os programas sociais ali envolvidos. Então, a gente se sente muito mais segura. A pessoa, ela não precisa roubar por necessidade, né? Porque tá passando fome ou porque não tem o que fazer, né? Não tem outra alternativa a não ser ficar na rua e aí da rua você vai pras drogas, enfim. E uma coisa leva a outra, como a gente já sabe. Então, quanto mais é a desigualdade, mais é a violência. Pelo menos, né? Isso aí que a gente acaba percebendo no Brasil. E aqui a gente não vê tanto. É claro que tem, mas eu, por exemplo, eu nunca, eu posso falar por mim, né? Eu nunca sofri nada parecido, nada assim de tipo, ah, estou com medo de que roubem meu celular agora. A gente fica atento porque a gente é brasileiro e a gente sabe que em todo lugar tem os casos. Mas eu sempre volto a pedra pra minha casa, meus amigos também. Não é uma questão, sabe? Não é uma preocupação, assim. Às vezes eu saio da balada no centro da cidade, que é 20 minutos da minha casa, e eu volto a pé tranquilamente. Então, eu acho que eu me sinto muito mais segura aqui, muito mais. Pois é, e tem aquela, e tem uma coisa também que é muito diferente, que a polícia daí não tem arma, né? Exatamente. Acho que às vezes a gente até estava com um problema aqui de muito, desses roubos que eu falei, de bicicleta, né? Principalmente. E as pessoas ficavam revoltadas, assim, porque, ai, não tem arma, ai, é porque a polícia não faz nada. Enfim, o brasileiro até fala, né? A polícia daqui é muito frouxa, porque, nossa, eles não fazem absolutamente nada. E eles não andam mesmo, não tem a necessidade de andar com arma, sabe? Então, a gente vê, a gente vê muita polícia na rua, mas eu nunca vi uma arma aqui. Eu nunca tive, nunca vi um caso, assim, de alguém que foi assaltado com arma. Não, assim, nunca. Para eles é uma coisa inexistente, né? É uma coisa absurda, assim. Fala, como assim, gente? Como assim? Tanto que os caixas eletrônicos são todos para o lado de fora e funcionam 24 horas, porque eles nunca imaginaram que alguém pode pegar e explodir um caixa eletrônico. Para eles é uma coisa absurda, assim, né? É verdade. Não lembrava disso, é verdade. Tá vendo? Ô, Jéssica, outra coisa também que eu gostaria de destacar, porque eu percebi bastante durante o meu tempo aí, são muitos idosos trabalhando em vários lugares, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Nossa, sim. E eles também vivem muito sozinhos aqui, porque tem também esse programa, tem um programa também para os idosos, que é como muitos idosos vivem sozinhos e eles querem fazer tudo. Então, o governo, ele tem um programa que é como se fosse um time, né? Uma empresa que vai na casa dos velhinhos, dá o remédio para eles. Então, é uma pessoa que vai lá, que é care assistant, que eles chamam, né? Que é cuidados ali com os idosos. E vão na casa deles, dá remédio, dá o almoço, vê se está tudo certo, se está tudo bem. Porque no Brasil a gente tem muito isso, né? Ai, quem vai cuidar do idoso? O que vai acontecer com ele? A gente tem esse cuidado da família, né? O filho tem que cuidar do pai. E aqui a gente vê muito menos isso, assim. É muito forte esse care assistant aqui. Muita gente trabalha com isso. Até tenho amigas que trabalham com isso, de ir, dar uma olhada no idoso, ver se está tudo bem, todo dia cedo ir lá, ver se tomou remédio. E eles são muito ativos aqui. Eles trabalham até eles não... Tem a aposentadoria, mas eles são muito ativos. Eles querem trabalhar, eles querem ir até eles conseguirem, assim. É verdade. Eu lembro que eu vi em vários mercados, principalmente repartições do governo, tem muitos idosos trabalhando. Por quê? Porque são serviços que eles conseguem fazer. É coisa de receber alguém, escrever o nome, levar uma folha ali, trazer, né? Para ver como que... A diferença também, né? Como a gente menospreza os nossos idosos e fala, ah, não, essa pessoa já passou de tantos anos, na minha empresa não cabe. E aí é diferente, né? Eles dão essa oportunidade e são bem tratados e trabalham em muitos lugares mesmo. Exato. Tanto que no currículo aqui é difícil alguém colocar a idade, sabe? A pessoa vai na entrevista, se ela estiver apta para trabalhar, não tem por que não, né? Então, assim, você vê muitas pessoas empregadas mesmo e trabalhando, registrado, tudo certo. Ou, ah, quero começar um trabalho. Se você tem 60 anos, ah, quero trabalhar, estou saudável para trabalhar, você vai conseguir um trabalho, né? Aqui tem muita oportunidade também. Então, é dificilmente... Um trabalho não é uma... Você ficar sem trabalho não é uma questão aqui. Se você não quiser, assim, se você, claro, ah, quero na minha área, quero um trabalho específico, Talvez você demore, mas os trabalhos, assim, como garçonete, faxineiro, babá, enfim, os trabalhos mais... Que eles dizem ser mais simples, né? Que a gente sabe que simples não tem nada, que a gente, né, usa muito. Mas os trabalhos mais básicos ali sempre tem, sempre pagam até mais do que o mínimo. Então, você tem uma condição de viver mesmo trabalhando assim, sabe? Ô, Jéssica, a gente está vendo aqui algumas imagens de Dublin enquanto a gente está conversando. E dá uma saudade, viu? Olha aí a imagem, você está vendo também? Sim, sim. Você morava bem pertinho ali, né, no centro. Morava, morava bem pertinho de onde está essa imagem aí, viu, pessoal? Que delícia. As portas são coloridas lá na Irlanda. Dizem, né, Jéssica, esse é o Luas, ó, que está passando aí. Ele é tipo um trenzinho que, por cima, né, e eu pegava um desses todos os dias. Ficava 40 minutos dele para chegar no trabalho. É verdade. Maravilha. Disso não tem saudade, né, Jéssica? Não, disso não. Então, as portas são coloridas, dizem, né, não sei se é verdade ou não, mas dizem que porque antigamente o pessoal, os irlandeses, eles têm uma fama de serem meio beberrão, assim. E aí que eles pintavam as portas diferentes para não errar na hora de voltar para casa, gente. É verdade. Não é? Isso é uma grande... É verdade, isso é um grande conto, assim, daqueles que você não sabe se é verdade ou não, mas é uma história que faz muito sentido, né? Eles bebem muito aqui. Muito. E aí a gente está vendo agora o Tempo Bar. Sim, o Tempo Bar, é o lugar que todo mundo aprende a beber. É verdade. Aí, ó, pessoal, é tipo o bairro boêmio, né, de Dublin, que a gente está vendo aqui nas imagens agora. São todos pubs, um do lado do outro aí. E aí você passeia, tem música, tem música gaélica, porque lá na Irlanda, eles têm uma outra língua, que é como se fosse uma língua medieval deles, que chama gaélico. E todo mundo aprende, né? Na escola eles ensinam. É como se aqui no Brasil a gente aprendesse tupi-guarani também, por exemplo, né, Jéssica? Exatamente. É, eles gostam, eu acho muito bonito isso, que eles gostam de manter, mesmo que a língua, né, a língua, né, todo mundo fala inglês, enfim, mas eles gostam de manter, tanto que tem velhinhos, assim, que eles até se, no interior da Irlanda, que eles se recusam a falar inglês, né, porque tem muito da história, da invasão da Inglaterra com a Irlanda, então tem muito da colonização mesmo, né, e eles, é diferente de nós, né, eles valorizam bastante aí a língua antes da colonização. Ô, Jéssica, conta pra gente, assim, antes de você conhecer direito aí, o que, uma coisinha que aconteceu com você, aqueles foras que brasileiro costuma dar quando a gente não conhece as coisas, você consegue lembrar de algum? Alguma coisa que aconteceu? Nossa, ah, eu consigo com a língua, né, com, eu cheguei aqui, eu não sabia nada de inglês, eu não fui uma pessoa que estudei inglês, eu não, não tava na minha realidade ali da infância, adolescência, trabalhar, assim, trabalhar essa habilidade, né, da gente aprender uma outra língua, então foi, é, foi uma coisa, assim, que eu levei vários foras, é, na segunda semana eu perdi minha jaqueta no ônibus, e eles têm um achados e perdidos, né, e eu falei, ah, já era minha jaqueta, e aí me falaram, não, eles guardam tudo que você perde no ônibus, é muito provável que estejam achados e perdidos, e aí eu fui lá, e em vez de eu falar que eu esqueci a minha jaqueta, que é forget, eu falei forgive, então eu falei, eu perdoo minha jaqueta, eu cheguei pro moço e falei isso, falei, oi, tudo bem, eu perdoo minha jaqueta, e aí ele entendeu, né, ele começou a rir, e falou, o que a jaqueta, hoje eu acho que eu entendo, que ele falou, o que a jaqueta fez pra você, né, ele continuou a piada, mas depois ele, ele foi lá e tentou com muito humor ali me ajudar, e logo tinha um brasileiro atrás, que aí me ajudou, assim, a falar como que era a minha jaqueta, e eu consegui ver a jaqueta de volta, então sempre tem um brasileiro também pra ajudar. Sempre, tem sempre também um brasileiro dando um fora, né, eu lembro que assim que eu cheguei, eu confundi o correio com o lixo, e aí eu joguei alguma coisa dentro do correio, assim, e o Thiago, não, isso aí não é o lixo, é o correio, falei, poxa, mas eu tenho culpa do correio, tá todo pichado e o lixo tá brilhando, como é que eu vou saber? É verdade, é verdade, parece demais. Muito, né, Jéssica, eu quero te agradecer muito por você ter disponibilizado esse tempo pra ficar aqui com a gente, e foi uma delícia bater papo com você de novo, eu tava morrendo de saudade, a Jéssica é uma das minhas melhores amigas, a gente fez uma amizade muito maravilhosa, né, Jéssica? Eu sou muito grata a você, a tudo que você fez comigo, todos os lugares que você me levou pra passear, toda a acolhida que você me deu, todas as vezes que a gente foi na tua casa, fiz aniversário na sua casa, você me cedeu sua casa pra eu fazer meu aniversário. É verdade, inesquecível seu aniversário. Muito animado, gente, Maristal é muito animada. Os vizinhos que gostaram bastante. É verdade. Ó, Jéssica. É isso, gente, é. Pode falar. É muito... É um lugar brasileiro que a gente sempre vai levar com a gente, não importa aonde, né? É muito difícil, é muito difícil ficar longe, a gente se transforma demais, a gente se renova, mas é uma coisa que vale a pena, você descobre uma nova versão de você, eu tenho certeza que você também voltou muito diferente, né? Então, vale muito a pena. Jéssica, aproveita e manda beijo pra tua família lá em Ribeirão. Manda, manda sim, beijo pra minha mãe, pra minha irmã, pra todo mundo que tá assistindo, gente. Assim, muita saudade, aproveitei muito, comam muito pão de queijo por mim. Moendo de saudade. Então, um grande beijo pra você, pessoal. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho, rapidão, a gente já se encontra, mas ali na parte do rádio. Beijo, bom sábado pra todos.